Procuro encontrar as palavras pra te dizer As coisas que você me fala são lindas como você Às vezes me sinto criança querendo te ver Tu és a coisa mais linda que encontrei Sua voz tem um som tão bonito Que parece uma linda canção Você fala e eu fico te ouvindo Você toca o meu coração Sua voz tem um som tão bonito Que parece uma linda canção Você fala e eu fico te ouvindo Você toca o meu coração Aparência Aparência Você Às vezes me sinto criança querendo te ver Tu és a coisa mais linda que encontrei Sua voz tem um som tão bonito Que parece uma linda canção Você fala e eu fico te ouvindo Você toca o meu coração Você toca o meu coração